Olá, sou Luana Bedequim e vou apresentar a Comunicação e Existência sobre o Influxo dos Astros, o Afresco do Palácio della Ragione de Padua. Essa pesquisa, esse artigo, ele é parte de uma pesquisa maior, cujo tema são as fontes iconográficas do historiador alemão Abel Warburg. Eu venho realizando essa pesquisa desde 2017, então a partir de um levantamento das imagens do Atlas Minimozine, eu tenho ido em busca dessas fontes, esses acervos originais. Então, o objetivo dessa pesquisa é justamente se aproximar, compreender os procedimentos metodológicos do Abel Warburg e esse estudo do Palácio della Ragione é um recorte, parte dos resultados dessa pesquisa. O Palácio della Ragione é uma edificação, sobre a qual já vou explicar rapidamente, mas ele está na prancha 23 do Atlas Minimozine. É uma das 21 pranchas, dentre as quais a gente pode encontrar esse tema astrológico, que é um tema que o Warburg vai se interessar consistentemente, abordando aí a astrologia oriental e ocidental. E a partir, então, desse estudo, via Atlas, a gente chega no Palácio della Ragione e aí vai buscar compreender esse tema astrológico no pensamento warburgiano. Aqui é a edificação na sua fachada lateral, uma imagem aí de 2021, os afrescos estão aqui nesse nível da edificação. É uma imagem aí do interior do Palácio, do Palácio, onde a gente vê como todas as paredes estão cobertas por esses afrescos, com esses temas. Aqui é um corte da edificação que nos permite verificar a localização desses afrescos no Palácio. Claro que o Warburg se interessou, tem outras edificações que aparecem no Atlas e que o tema astrológico também é marcante. O próprio Templo Malatestiano, o Palácio Esquifanoia, a Vila Farnesina, né? Então, a investigação nesse artigo, o pano de fundo para essa investigação é uma certa concepção de existência que podemos identificar no fim da Idade Média e no Renascimento, na qual os astros agem sobre a vida cotidiana e o destino dos homens, dos animais e dos vegetais, daí a aderência com o tema do evento, que é existências. O interesse do Warburg sobre a astrologia, todos os seus estudiosos vão ressaltar muito especificamente a conferência que ele vai ministrar em 1912, Arte Italiana e Astrologia Internacional no Palácio Esquifanoia de Ferrara. Ali ele explicita parte do seu método inspirado no Jacob Burkhardt, ele vai buscar entender esses afrescos em Ferrara como resultado da relação entre o artista, o comitente e o conselheiro erudito. Ele também vai buscar as fontes literárias e visuais para essas imagens, é isso que vai levá-lo a uma aproximação com esse estudioso da astrologia que era o Franz Ball, que por sua vez vai chegar a um trabalho de um matemático, astrônomo e filósofo árabe chamado Albu Mazar, que não por acaso é a mesma fonte do ciclo astrológico do Palácio della Ragione. Palácio é então uma construção cuja, inicialmente, ela se dá em 1218, entre 1218 e 1219, o ciclo astrológico propriamente dito, originalmente, foi concebido pelo Giotto e seus colaboradores em 1315 e 1317, com um plano iconográfico de inspiração na astrologia judiciária desse erudito, que era o Pietro da Bama. Lamentavelmente, em 1420, um incêndio destruiu o palácio e levou a essa reconstrução desse teto aí, com esse formato de casco de navio, e os afrescos foram refeitos pelos pintores Nicoló Mireto, Stefano da Ferrara, depois Jacopo da Montagnana e Domênico Campagnola. Os afrescos, eles estão organizados da seguinte forma, nas três faixas superiores, a gente vê o ciclo astrológico, essas faixas estão divididas nesses pequenos quadrinhos, aqui, como a gente vê, associados a elementos relativos aos meses do ano. Para cada mês há um apóstolo de Cristo, a representação alegórica do mês, do signo zodiacal, do planeta do mês, que tem como domicílio o signo zodiacal, das ocupações correspondentes ao período, e todas essas ações vão ser devidas à influência dos astros. Nas faixas inferiores, e aqui a gente vê essa insígnia do urso, aparece em temas de caráter religioso, profano, alegorias e animais, tinha aí um aspecto bastante funcional, porque o Palácio della Ragione, na verdade, é uma construção que abriga um mercado no seu pavimento térreo, e é um tribunal da justiça. Então, essas insígnias dos animais, elas serviam para as pessoas que, a maioria das pessoas era analfabeta, então, ao adentrar no tribunal, elas recebiam essa indicação da figura do animal, para, então, elas saberem para onde elas tinham que se dirigir e onde ocorreria aquele processo a qual ela estava vinculada. Aqui é uma imagem que está nessa faixa inferior, que mostra um pouco como é que eram essas cortes, então, aqui está o Podestá, os seus auxiliares, o escrivão, o advogado de defesa em gesto de falar, e o réu que está aqui em tamanho menor do que os demais personagens. Talvez essa imagem diga respeito até a um processo por heresia que o Pietro Gabano teve que responder. Para nós é muito estranho pensar como que um tribunal da justiça está todo decorado com temas astrológicos. A única forma de a gente entender isso é compreendendo a presença e a força da astrologia na época, já uma herança que vinha, e era a popularização da astrologia medieval, havia um entrecruzamento entre a astrologia, direito e medicina. A gente está falando da persistência, da concepção hipocrática dos humores. Então, cada planeta regia um signo que estava associado a um dos quatro elementos, os quais estavam relacionados aos quatro temperamentos, cada qual com suas virtudes e vícios. Então, o próprio Pietro Gabano vai afirmar que a posição dos astros no momento do nascimento influencia o caráter e as atitudes de cada homem sobre o sucesso ou fracasso de suas empresas por toda a vida. Então, era importante considerar os astros para regular o comportamento a partir disso. E aí, nós não vamos mostrar todas as imagens, evidentemente, mas aqui a gente pode pegar uma referência, como por exemplo, aqui a gente tem alguns afreços relativos ao signo de câncer, está aqui um crustáceo de água doce, indica esse signo. O planeta que rege o signo de câncer é a Lua, está aqui ela representada como essa figura nessa carruagem segurando uma meia-lua e uma árvore. Um homem que ceifa o grão, o outro que carrega esse grão. Então, são as atividades próprias do mês de junho, que é o primeiro mês do verão, que é marcado por essa ceifa do grão. Também o elemento água aparece aqui nessa mulher nadando, nesse barco com essas figuras, nessa figura alada que lava as mãos num pequeno riacho. Também as imagens expressam o desejo de viajar típico desse signo, com essa edificação interpretada como uma edificação oriental. Então, a gente vê as atividades mais importantes para as pessoas da época, naquela região, sendo regidas por esse signo, por esse planeta. Aqui um detalhe, aqui o mês seguinte, que é o mês de julho, então o grão foi colhido, ele precisa ser aereado. Então, aqui ele precisa ser batido, precisa ser aereado. Aqui, no caso, é o signo de leão, o planeta é o sol, e as profissões que estão regidas por esse signo é o médico que colhe as ervas, o vendedor de especiarias. O mês de agosto, por sua vez, a gente tem as artes liberais, então é a gramática, a dialética, tem também um banqueiro, uma mulher que canta. Então, são elementos que a gente poderia associar com esses signos zodiacais. Então, estudar esses afreços do Palácio della Ragione nos ajuda a compreender o interesse do Várbaro pelo tema. Conhecer esses estudos do Várbaro reafirma a originalidade do Várbaro como pesquisador. Ele vai, por exemplo, rejeitar qualquer tipo de perspectiva totalizante acerca do Renascimento, o Al, por exemplo, se debruçar sobre uma espécie de incompatibilidade que a gente poderia pensar no primeiro momento entre uma perspectiva científica e racionalizante no Renascimento e a crença e a prática na astrologia. Várbaro também vai, assim como é interessante, como ele se debruça sobre temas que parecem um pouco estranhos, se debruça sobre objetos não canônicos, como seriam esses afrescos, que vai estudá-los através de uma longa tradição filológica em busca dessas fontes escritas e visuais. E a gente pode, assim, uma imagem inspiradora para concluir essa imagem aqui do astrônomo que está no Palácio della Ragione, que está ligado ao mês de fevereiro. Então, o complexo conjunto de afrescos do Palácio de Pádua persiste nas interrogações fundamentais para homens e mulheres em todos os lugares e tempos. O astrólogo concentrado pergunta às estrelas sobre se nossas presenças fugazes na Terra correspondem ao movimento cíclico do céu, se nosso microcosmo finito equivale ao macrocosmo eterno. As perguntas sobre os destinos individuais e o sentido de nossas existências parecem ecoar no amplo salão em Pádua, mas as respostas são como os enigmas iconográficos de seus afrescos, desafiadoras e nunca definitivas. Muito obrigada.